Pouco a pouco eu vou, para um lugar melhor, eu pouco a pouco vou, para um lugar melhor, porque não me mereço, ei, não me mereço, yeah. Cabe aqui a malta do ato, espero que esteja tudo bem convosco, hoje vou botar aqui um update do bunker que eu andava a construir, da garagem, vocês já sabem, está ali, já está quase construída, e vamos começar por aqui, aqui já temos as paredes pintadas, temos aqui o meu stock de oils de qualidade, líquido refrigerante de qualidade, material que eu uso nos meus vídeos, que já usei isto num vídeo meu, já usei isto no outro, já usei isto no outro, material que eu tenho usado em diversos vídeos e vai ser, tipo o meu ateliê de mecânica, como o João disse, vai ser a zona do meu ateliê de mecânica, agora, vocês abriram o vídeo, foi para ver o bunker, o bunker, já, a última vez que eu vos mostrei, eu acho que tinha só a estrutura montada, já não me recordo, mas acho que tinha só a parte da estrutura, agora, posso vos dizer que está praticamente, praticamente pronta, temos aqui o vermelhinho à maneira, acho que o vermelho ficou bastante fixe, ok, e agora temos aqui, desculpem lá se começar a ficar eco, se vai ficar alfado, temos aqui onde vai ser o meu estúdio, eu estou a pensar fazer o estúdio mais ou menos daqui até esta porta, pronto, ponho ali os meus PCs, vou pôr aqui dois PCs, vou pôr aqui dois PCs, onde eu edito, talvez vá pôr aqui, assim, o meu PlaySick com a televisão, aqui, talvez ponho umas estantezinhas e tal, com alguns produtos, com as minhas coleções de Dragon Ball, por exemplo, com as minhas coleções de carros, e vou comprar aquelas estantes do IKEA de vídeo, que vão cair aqui que nem uma luva, mas, assim, em grosso modo, em grosso modo, já está feito, eu também ando a tentar negociar um elevador para colocar aqui, não, não é daqueles que vai até cima, é daqueles que sobe o carro só meio metro, irá ficar mais ou menos aqui, e já dá para a gente mudar óleos, mudar escapos, fazer aquela manutenção, assim, básica. Não sei se gostam das cores, aqui vai ser a zona que eu pintei de vermelho, pronto, eu pintei não, pintou, o pintou, eu não pintei nada, de vermelho, e esta zona aqui resolvi, pá, resolvemos pintar o chão, assim, de verde, com uma tirazinha amarela ao longo, para dar aquele aspecto, pá, digamos, oficina, mais tipo oficina. Aqui, estamos aqui, se vocês seguem o meu Instagram, viram que eu estou a fazer isto com o meu pai e o meu tio, ou melhor, eles é que estão a fazer, uma estruturazinha para fechar aqui a frente, fechar aqui e fazer um portão grande, e depois, mais tarde, vai levar aqui o portão da garagem para fechar aqui toda a frente. Esta estrutura está a ser feita pelo meu pai, pelo meu tio, e eu ajudo a ir pescar minis, a ir pescar os eletrodes, e a ir pescar o ferro para eles soldarem. Agora, para não ser um vídeo só, para não ser um vídeo só a mostrar a garagem, pronto, que era isto que eu gostaria de mostrar, é isto aqui, foi toda feita em sanduíche, ok, sanduíche. Vou-vos mostrar aqui também o chão, que eu tinha dito que queria pôr tudo de cimento. Está aqui o chão, ok, já está tudo acimentado. Aqui eu não tenho tempo para andar a cortar ervas, a plantar, pá, gosto muito. Depois eu irei colocar aqui uma relevinha artificial, ok, mas não tenho tempo para andar a colocar adubos, a plantar, a cortar, é pá, sinceramente, não tenho tempo, é muita coisa, é ginásio, é trabalho, é vídeos, é editar, é gravar, não dava para mais uma coisa no meu horário, não dava. Deixamos aqui um rebordozinho, ok, para as águas escoarem, para termos aqui um bocadinho de, se quisermos, plantar aqui alguma coisa neste cantinho, também aqui para as sebes terem zona de areia e de água, ok. Convém sempre, convém sempre deixar um bocado de areia, para as águas escoarem. Houve um subscritor que comentou isso mesmo, ah, e agora, como pônei que vai escoar a água e tal. Está aqui, meu amigo, meu amigo, está tudo estudado. Vocês aí no vídeo, se calhar parece que é pouco, mas não. Pá, já jorrei para que há mangueira com água, vai na boa, pá, está mesmo 5 estrelas. Seguindo por aqui, temos aqui a nossa pool, ok, devidamente tratada, agora está aqui um bocadinho com umas coisinhas no fundo, que eu tenho que aspirar, não tenho tido tempo para aspirar, mas já está aqui com muito bom aspecto. Aquela reparação que eu fiz, até agora, tem durado. O cimento foi colocado desde ali, desde aquela entrada, ok, foi por aqui, por aqui, e veio até aqui. Pronto, temos aqui uma vedação, ainda provisória, toalhas provisórias, ali um ornicórnio, e por aqui, ainda vai ser daqui a uns tempos, quando houver a larja, vou colocar o cimento à volta, fazer o outro, fizemos este L, agora vamos fazer, pois, o outro L. Depois, irá tudo, desde o lado baixo, irá ter a relva artificial, por aqui, por aqui, a roda da piscina, irá tudo ter a relva artificial. A vista é esta. Vou tentar chegar aqui para vocês verem, assim que a GoPro é o wide angle, e vocês conseguem ver. E pronto, acho que é um vídeo simples, esmalte, é um vídeo simples, mas é uma coisa que vocês comentam muito, ali nos comentários, como é que está isso, como é que está a garagem, como é que está o estúdio. Está sim, temos aqui muita coisa ainda para arrumar, está aqui ainda muitos, aqui em dynos ainda, tintas, não está acabado, não está acabado, mas está em visde. Ok? Aqui depois ainda vai ser fechado, só que aqui, em vez de fechar, como está ali, mesmo, mesmo, mesmo fechado, aqui eu vou fechar, se calhar, em store, que é para quando quiser, estar aqui, com as portas abertas, ter espaço. Por exemplo, ali, se eu encostar o carro, a este lado, consigo ter na boa, uma porta aberta, mas o carro centrado, eu não consigo abrir as duas portas. Conseguir abrir consigo, não consigo abrir na totalidade, mas dá perfeitamente para trabalhar. E aqui, como eu estava a dizer, aqui, vai ser uma zona, onde se eu quiser, abrir portas, para aspirar, ou o que quer que seja, ter o carro todo aberto, subo aqui o store, ok? E fica, e fica assim, mais correrito. Curtiram? Curtiram? Ou não? Ah, está fechado. Malta, digam-me aí nos comentários, o que é que querem que eu vos mostre mais, o que é que querem que eu fale aqui da, da mansão francês. Vocês já sabem, eu sou um livre aberto, foi com os meus substitutores, que eu consegui alcançar o que alcancei, portanto, eu gosto de partilhar com vocês, as evoluções, as desgraças, eu partilho tudo. Quando corre mal, corre mal, quando corre bem, corre bem. e agora estamos a ir aos poucos e poucos, recuperar esta casa, se vocês rebobinarem para o início, veem como é que isto estava, estava mesmo, e como é que está a ficar agora. Vagueirinho, passecito a passecito, temos aqui já, quase pronto, falta, vocês já vão me perguntar, quase pronto, o que é que falta? Falta fazer eletricidade, fazer as calhasinhas com luz, pôr aqui em cima luz, pôr as tomadas, ou igual os computadores, etc, falta fazer eletricidade, falta, pá, arrumar isto melhor, pá, dar mais um toquezinho extinto aqui e ali, mas em gross mode, está-se a vestir. Malta, era só isto, só vos queria partilhar este vídeo, uma coisa simples, uma coisa rápida, mas eu acho que é interessante, porque a vida não é só carros, a vida não é só estouril, a vida não é só arranques, a vida não é só reviews, casa, garagem, o lar, as comodidades de cada um de nós, cada um, há uns que precisam mais, outros menos, há uns que querem, não precisar dar uma coisa, a uma coisa, outros dão outra, por exemplo, aqui uma prioridade minha, era fazer a garagem, porque vai ser ali que eu vou pôr as minhas coisas, vai ser ali que eu vou editar os meus vídeos, vai ser ali que eu vou gravar alguns vídeos, portanto, é uma ferramenta de trabalho que eu dei prioridade. Ainda assim, não está como eu quero, não está pronta, mas vai estar, devagarinho, vai estar. Malta, fiquem bem, um grande abraço, um grande agar, já sabem, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as minhas plataformas de apoio, o meu Instagram, os Facebooks, tudo e tudo e tudo e tudo, é lá que vocês podem achar, é lá que vocês podem encontrar tudo sobre mim, sobre os meus vídeos, tudo e tudo e tudo. Olha o que está aqui, umas jantzinhas de um VTI, e uns pneuzinhos selic, porque eu estou a carregá-las lá para cima, porque agora tenho que desviar muita coisa do que está ali, que vamos dar uma limpeza no chão, e eu já estou a carregá-las ali para dentro, para não ficar aqui a atrapalhar. Portanto, vocês têm muitas saudades dos agentes do VTI, e falaram muito quando eu fiz aquele vídeo a lavá-las, estão aqui, olha aqui, estão aqui, e os pneuzinhos, agora vá, lá para cima, vai, um grande abraço, e um grande gás!